O técnico do Tottenham, Conte, criticou o Richarlison chamando de egoísta e ainda reafirmou que a temporada do Richarlison está sendo realmente uma merda. Fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo. Fala galera, meu nome é Bel Santiago e tá começando mais um vídeo do canal FUTHYPE. Eu já vou pedir um favorzinho pra vocês que estão chegando aqui agora no canal, por favor já se inscrevam no canal, ative as notificações e também já deixa seu like. Toda interação é muito importante e vocês vão estar ajudando muita gente aqui do canal FUTHYPE, valeu? Tamo junto. A entrevista do Richarlison após a eliminação do Tottenham para o Milan nas oitavas de final da Champions League na última quarta-feira segue repercutindo. Nesta sexta, o técnico Antônio Conte comentou sobre as declarações do brasileiro de que esta temporada está uma merda e completou chamando o Richarlison de egoísta por usar muito a palavra eu e não nós. Veja o vídeo. Certeza que você queria ter entrado mais cedo ou ter começado como titular? Enfim, falta sequência pra você no time titular nessa temporada? Ah, foi o que eu não entendi também. Vinha bem, vinha numa sequência boa. Eu tinha duas vitórias contra o Weston, contra o Chelsea e de repente me colocou no banco. Enquanto o Weston me colocou cinco minutos, eu perguntei porquê, eles não me falaram nada. E ontem eles pediam pra mim fazer um teste lá na academia, falou que se estivesse bom ia pro jogo e chegou na hora do jogo me colocou no banco. Então são coisas que não dá pra entender. Não fala contigo, não explica o porquê? Não, não falou, não chegou, não falou nada. Vamos ver o que ele vai falar aí amanhã, mas aqui também não tem nenhum bobo. Sou profissional, trabalho também todo dia e quero jogar, velho. Falta minuto, falta tempo. Essa temporada tá, desculpa a palavra, mas tá sendo uma merda porque não tenho minutos. Sofri um pouco de lesão também, mas quando eu entro dentro de campo eu dou minha vida. Vinha de dois jogos bem, querendo ou não dois jogos bem, principalmente contra o Chelsea, onde joguei os 90 minutos e ganhei uma partida. Então acho que é isso, não tem muito o que falar não. Acho que deveria ter jogado e agora não tenho que ficar chorando também não. Eu assisti o entrevista de Richarlison. Ele não me criticou. Ele disse que meu season é uma coisa ruim e é certo, porque seu season não é bom. Porque ele teve muitas doenças, ele começou a ver com nós, ele teve doenças na Champions League, então ele foi para o World Cup e eles ganhou para ganhar o World Cup e ele teve outra doença. Ele teve outra doença, seria. Ele voltou e ele ficou um mês fora, e depois outra doença. Ele ganhou zero gols com nós, apenas dois gols na Champions League. Eu acho que os jogadores foram realmente honestos e disseram que sua temporada não era boa. Mas a nossa temporada ainda não terminou e ele teve o tempo para recuperar. E se ele deserves de jogar, eu daria a oportunidade, ou seja, ele vai jogar com outro jogador. Então, se você me perguntar para o resto da entrevista, eu acho que o cara entendeu muito bem que ele fez um erro. Porque quando você fala com o I, I, I e não com nós, significa que você está pensando apenas sobre você, que você está selfes. E por essa razão, eu utilizo essa situação e vou repetir para os meus jogadores, que se você quiser construir algo importante, se você quiser tentar lutar por algo importante, se você quiser tentar ser competitivo, para ganhar um trofeio, e você tem que falar com o we, não com o I. Porque se nós falamos com o I, 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 significa que você está pensando apenas sobre você, e não sobre os outros, não sobre o clube. Mas, eu repito, o cara entende muito bem o seu erro, ele me desculpou, e para mim foi bom, porque eu tive uma oportunidade de clarificar por outro momento, por outro momento, a importância do espírito da equipe, porque o pitch é importante, o tático é importante, mas o espírito, eles decidem a lutar, o que o que você está fazendo com os olhos, é muito importante do que a outra situação. e foi importante para mim, para mim, para a outra situação, para os meus jogadores, porque, para certeza, nesse aspecto, nós temos que melhorar, nós temos que melhorar muito, e ser mais um time, e mostrar mais um espírito positivo, para ajudar os outros, especialmente nos momentos negativos, mas eu tenho bons bons, mas, às vezes, não é suficiente para ser um bom, você tem que mostrar o seu desejo certo, o que você tem que se sacrificar para você, para lutar, para ganhar o jogo, para ganhar os duels, para ser um bom, eu acho que, às vezes, nós somos um pouco mais fortes, mas eu sou o coach, e eu sou o primeiro responsável sobre essa situação, e quando isso acontece, porque isso não acontece cada vez, mas eu tenho que melhorar a equipe, e também eu tenho que melhorar o espírito do meu time. Então, galerinha, já deixo aqui sua opinião, que vocês acharam desse vídeo, vai se pintando aí um climão, nos vestiários aí do Tottenham, e saiu mais uma notícia, enquanto eu estava gravando esse vídeo, pouco tempo antes, saiu a notícia, que o Richarlis está correndo o risco, de ser rebaixado, para o Sub-18, após essas declarações, porque ele contestou aí, como o treinador reagiu durante o jogo, ele não só falou que a temporada dele está uma merda, como também ele questionou aí, o que o treinador fez, durante o jogo, que causou a eliminação do Tottenham para o Milan, então realmente é um assunto polêmico, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Então é isso galera, muito obrigado por chegar até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like, e de ativar as notificações, para não perder nenhum de nossos vídeos. Tamo junto, e até a próxima, valeu!